No mundo animal, suas atitudes são fundamentais para conquistar uma posição de destaque, seja para conquistar respeito, admiração ou vergonha. Muitos animais conquistaram uma fama por serem velozes, como os guepardos, que atingem velocidades inacreditáveis para um animal terrestre. Outros ficaram conhecidos por características únicas entre todas as espécies, como os grandes pescoços das girafas. Já outros conquistaram a fama de estressados, como os hipopótamos, que matam qualquer animal que seja tolo o suficiente para entrar em seu território. Também existem aqueles que se tornaram símbolo de poder e força bruta, como os grandes felinos que encabeçam os tigres, leões e onças. Porém, alguns animais têm uma fama negativa e, mesmo assim, eles não estão nem aí, já que para sobreviver no mundo animal, vale tudo. Um desses animais são as hienas. Embora as hienas sejam caçadoras habilidosas, elas são notoriamente conhecidas por suas habilidades de roubar. Quando você vê essas imagens, não é difícil entender o porquê. Imagens raras capturam o momento em que uma hiena encontra uma píton africana matando um impala para devorar. Jason Joubert foi quem avistou o acontecimento e informou que a hiena esperta não perdeu a oportunidade de roubar a presa da cobra, que não tinha um grande tamanho, e nada pôde fazer. A píton perdeu sua presa depois de muito trabalho duro. E a hiena saiu sorrindo à toa, com a presa em sua boca.